Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Batata Frita, episódio número 15. Ok? Então, hoje eu trago pra você uma novidade muito bacana aqui, nesse novo episódio aqui da Batata Empreendedora. Hoje nós teremos uma entrevista top, pra você entender bem o que a gente faz aqui na Batata Empreendedora. Só pra você ficar claro, aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais, ensinam o que você precisa fazer pra se destravar, realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert, montar uma batataria e trabalhar verdadeiramente com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. E o tema de hoje vai ser o seguinte, uma entrevista com um empresário muito top, que vai ser, que eu vou deixar ele se apresentar pra vocês já em alguns minutos, pra mostrar pra vocês como é possível você montar a sua batataria de forma rápida, você iniciar o seu projeto, mesmo que tenha algumas coisas te travando, às vezes umas coisinhas tão simples a gente consegue resolver, às vezes coisinhas tão simples também que vão impedindo com que o nosso negócio se torne realidade, com facilidade, com rapidez, com segurança, com lucratividade, e eu vou mostrar pra você com uma experiência de fato aqui, como isso pode ser mudado, como você pode corrigir. Entenda o seguinte, nessa aula você vai ter a oportunidade de ver pessoas do mundo real, que estão no campo de batalha, fazendo tudo acontecer, assim como você também está, como você pode melhorar, e pra você que ainda não começou, você vai coletar um monte de ideias novas, ferramentas que vão ajudar você se desbloquear, se destravar, pra começar a sua batataria. O nosso entrevistado de hoje vai ser o... Vou deixar você, vou convidar ele pra ele mesmo se apresentar em alguns minutos, tá bom? Como você sabe, talvez não, mas eu sou Rafael Alvoré, e aqui na Batata Empreendedora eu ajudo pessoas comuns a realizar o sonho de ser dono do próprio negócio através das batatas, e vai trazer uma oportunidade pra você começar um negócio completamente novo, uma oportunidade de empreendimento sem qualquer tipo de concorrência, uma oportunidade de começar o seu negócio em apenas 48 horas. Em dois dias você já consegue estar em atividade, trabalhando, e com um ROI muito positivo em cima disso aí, tá bom? Então eu já vou fazer um convite top aqui pra um cara que ele já vai poder se apresentar pra vocês. Então vamos lá, tô convidando, vamos lá. Então hoje nós vamos estar com um cara muito massa. Cadê, cadê? Deixa a transmissão dele começar. Uhul, tá, tá fazendo, ó lá, tá. Aê, muito bom! Quem é que chegou hoje? Fala aí pra mim, sua câmera tá de cabeça pra baixo assim, ó, tá, Beitor? Tá te vendo? Agora tá? Agora sim, ficou bom! Quem é esse carequinha do outro lado da tela aí? Dá pra ouvir bacana aí, tá? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Bom, Arthur, seja muito bem-vindo, eu tô muito feliz, gratidão por receber e aceitar meu convite, é, pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que a partir desse minuto que a gente tá falando aqui, você vai ser mais um divisor de água na vida de um monte de pessoas, tá? Você vai ser um canal de bênção pra um monte de famílias a partir de hoje dentro do Brasil. Então, antes que eu fale sobre você, que eu fale um monte de coisas, que eu quero te entrevistar, eu queria que você falasse pra você. Quem é você? Fala seu nome, de onde você está nesse momento, de onde você é, e o nome da sua batataria. Pra quem não me conhece, né, meu nome é Arthur, dá pra escutar aí, bacana? Beleza. Tá escutando? Meu nome é Arthur, né, e eu ainda tô, ainda tô no... Falta alguns empecilhos. Você tá onde, Arthur? Você é de onde? Você é de onde? Eu sou aqui do Pará, daqui de Ananideu. Ananideu, eu conheço Belém. Sabia que eu fui pra Belém, cara? Eu fui em Belém pra dançar forró, na época que era Joelma, quando a Joelma tava casada com o Chibit, lá no começo da banda Cali, que eu fui pra Belém, e foi outro em Marabá. Fui no show em Belém e outro em Marabá, só pra dançar forró. Você acredita, você ainda? Entendo. Legal. Mas peraí, vamos lá. Seu nome é Arthur, como é que é o nome da sua batataria? A gente tá querendo botar batataria... Senhor Potato Heroes. Potato Heroes. Potato Heroes. Legal, é um nome diferente. Beleza. Aí, pessoal, o que vocês acharam do nome da batataria do Arthur? Vocês já vão dando opinião aqui, eu quero que vocês critiquem, elogiem, falem o que vocês acharam, deem sugestões até também, show de bola. Então, Arthur, você tá no Pará, o nome da sua batataria vai ser Potato Heroes, né? Isso. Você tem quantos anos, Arthur? Eu tenho 29 anos. 29 anos, que massa. Você é profissional de alguma outra área? Você é profissional em que área? Eu tava trabalhando, né? Eu tava trabalhando no shopping, né? Eu ia completar os três anos no shopping que eu tava trabalhando. Eu tava de monitoramento lá. Ah, mas aí... Ah, você é segurança lá? Era. Monitoramento lá. Ah, você tava enriquecendo alguém por três anos? Isso aí. Só que era aquela... Aquela vida de escravidão, né? Imagina. Sábado, feriado, de segunda feriado, trabalhando. E às vezes eu dormia aqui em casa, só passava dois meses direto lá, né? Só dormia uma vez aqui. Uma vez na semana aqui. E passava, ficava que nem um zumbi aí. Direto, trabalhando na madrugada. Imagina. Você é pai? Sim, eu tenho um filho. Ele tem cinco anos. Caramba. É. Eu sou casado. Então, nesses três anos, ele não te conhecia. Ele vai te conhecer esses dias, então. É isso? Eu tô falando isso, Arthur. Sabe por quê? Eu sou pai de quatro filhos, né? O Victor, meu primogênito, lindo. Depois eu vou apresentar ele pra vocês aqui. A Isabelle Pietra, dona da minha vida. A mulher do meu coração. O Miguel e o Gabriel. Então, olha só. São pessoas que eu preciso ter contato com eles. E às vezes, quando a gente tá limitado ali, trabalhando com outras pessoas, construindo um sonho que nunca vai ser nosso, construindo um sonho de uma família, construindo uma empresa que nunca vai ser herança pros seus filhos, é muito complexo. Porque, assim, você dedica todo o seu tempo, a sua energia, a sua saúde, a sua vida. E nossos filhos acabam não nos conhecendo por esse tipo de coisa. Você não tá em casa. Você sai quando... Como é que é o nome do seu filho? É Arthur Ryuk. Arthur Ryuk. Ah, é Arthur. Juno, né? Ryuk. Então, Ryuk. Diferente, pô. Bonito, né? Legal. Então, provavelmente você saiu o Ryuk e tava dormindo, de voltar, viu? Que tava dormindo e você via só de vez em quando, né? Isso. Aí, eu... Aí, eu fui que... Em dezembro eu saí, né? Em dezembro eu saí, aí foi que eu recebi a medenização, foi que eu comprei, né? Eu comprei o maquinário lá tudinho. Aí, a minha esposa também, ela... Ela tá lá pro quarto, lá. E até chamaram pra mim ver filme aí. Não, eu vou... Depois eu vou ver com vocês o filme. Ah, que legal. Olha, você pode assistir filme hoje, cara. Que massa, mano. Que legal. Aí, foi que ela chegou assim, não, a gente vai montar nosso próprio negócio, né? A gente vai montar. Aí, foi que o meu cunhado, né? O Júnior, ele é professor. A minha esposa é professora também. Aí, foi que ele que mostrou assim, pra ela, né? Olha, se eu fosse montar um negócio, eu ia montar isso aqui. E foi que ele me mostrou, né? Olha, se eu fosse... Ele me mostrou a batata espiral. Ah, que legal. Então, você tá iniciando... O que a sua batataria tá fazendo hoje? Como é que tá o seu projeto? Vamos entrar no seu projeto, daqui a pouco a gente vai entrar na sua história. Como é que é o seu projeto hoje? O que você tá fazendo? O que você tá se preparando pra montar o quê? A gente... A gente gostou muito da batata espiral, né? Muito mesmo. A gente já viu... Eu já vi muitos vídeos no YouTube, né? O seu canal, então, eu vejo constantemente no YouTube. O tempo todo eu tô lá dando like. Participando. Olhando os vídeos. Hoje eu tava olhando os vídeos lá da... Daquelas duas senhoras lá. Que tem três partes, né? Aquele vídeo que tá dizendo assim, que é como deixar essa batata sequinha e crocante, né? Ah, foi com a Vera. Foi com a Vera. Que é uma safada madrinha. É. Eu tava vendo os trechos. Aí foi que eu recebi o dinheiro lá da empresa, né? Lá do shopping e a gente comprou, né? A gente comprou e a nossa dúvida era... Era como é que a batata sai crocante, né? Como é que... Aí, então, a gente sempre buscou, olhou o vídeo, olhou o vídeo várias vezes. É que não é possível. Tem alguma técnica, tem alguma coisa. Não é possível. A nossa dúvida era tamanho assim. A gente já fez dois testes, né? A gente já fez dois testes. O teste que você fez foi com qual batata? A primeira foi com a Asterix, né? Então, assim, eu quero saber os pratos que você tá trabalhando. Não a espécie dela. Mas você vai trabalhando com o quê? Eu queria entender a sua batataria. Como é que tá hoje? O que você tá fazendo? Com o que você vai trabalhar? Entendeu? A gente ainda não começou, né? A gente já tem o nome, já tem o nome, né? A gente tá querendo fazer aqui na frente de casa mesmo. Na frente de casa, né? A gente tem o nome. Aí falta só a parte física, né? Pra gente colocar, né? Tá, mas assim, você vai começar a trabalhar com o quê, Arthur? Com o que você vai trabalhar? Com a batata espiral. Ah, você vai começar com a batata espiral. Beleza. Com a espiral mesmo, é. Porque foi o que a gente gostou, né? A gente achou interessante. Por aqui, tem muito... Por aqui, pela região aqui de Ananideua, tem muito carro de lanche, carro de hambúrguer, né? Batataria é bem poucas mesmo. É bem pouco. E a gente viu um negócio bom, né? É o empreendimento que vai... Que muda a vida de todo mundo, né? Que tá mudando a vida de todo mundo. Como a sua, né? Você ter resultado. Como de muitos aí, né? Eu até parabenizo também. Eu até parabenizo também as pessoas que começaram, né? E acreditaram no negócio. E a gente... A gente já tem quase tudo aqui. Falta o quê? Esse palito, né? Que a gente tá atrás do palito. E a parte física. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Calma aí. Calma aí. Você tá com pressa pra assistir o filme, cara? Vai ficar aqui. Vai te segurar aqui por duas horas comigo. Não, tranquilo. Não, eu, hein? Tá em casa agora. Agora você tem tempo pra mulher. Tem tempo pra criança. Eu, hein? Fica aí, mano. Calma. Tá tranquilo. Bom, quer saber o seguinte. Tem quanto tempo que vocês estão se preparando pra montar essa batataria? A gente começou... Quanto tempo esse projeto já tá no papel aí? A gente começou o quê? É... Desde... Desde dezembro, né? Desde dezembro. A gente tá desde dezembro aí. Eu vou falar ali com menos parada aqui, viu? A gente tá desde dezembro aí a gente fez o primeiro teste, né? Aí eu comprei gordura vegetal de palma, aí comprei o óleo lisa, né? Aí a minha esposa falando assim... Ah, não. Aí foi que eu te encontrei, né? Buscando lá no YouTube, no YouTube lá. Buscando como é que faz. Buscando foi que eu encontrei. Olha, esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse cara aqui entende. Esse carequinha ali... Esse carequinha ali... É uma coisa incomuma. Eu até falei, né? Ele tá parecida com a minha aqui, rapaz. Bem-vindo ao clube, mano. Ah, você pode ser batata ali do carequinha, pô. Tá brincando, tá brincando, tá brincando. Aí foi que eu falei, não, esse aqui, esse aqui eu achei. Aí foi que eu... Pergunta quanto é que tá aí. Não, não, bora fazer, bora fazer. Passa no cartão aí. Passa no cartão, a gente paga aí. A gente precisa se qualificar, né? A gente precisa saber as técnicas, né? Porque não é possível, né? Não, eu falei o quê? Eu falei pra você? Passa no cartão. O que eu falei pra você? Passa no cartão, mano? A minha esposa que me falou, passa, passa o cartão. Passa o cartão pra gente fazer esse curso. Ah, legal. Bom treinamento. Legal. A gente precisa fazer esse curso. A gente precisa se qualificar, né? A gente precisa saber como é, né? Porque a gente vê assim as pessoas fazendo, mas... Tem técnica, tem tudo, né? Sabe que... Tem, tem. O povo fala muito, né, Arthur? Ah, tem segredo. Qual é o segredo pra isso? E na verdade, não tem segredo nenhum. Mas existem processos corretos de preparo das nossas batatas. É simplesmente isso. É que nem dirigir um carro. Não tem segredo. Mas você tem que saber qual é a primeira marcha, qual é a segunda. Quando que passa a segunda? Quando que passa a terceira? Pra que serve um freio de mão? Não, né? Quando que se acelera? Quando que você freia? Você tem que saber conhecer as sinalizações que tem na estrada, pra que você não aconteça nenhum acidente contigo. Não é verdade? E na montagem das nossas batatarias é a mesma coisa. Então assim, não tem segredo, tá, pessoal? Mas existem processos corretos pra que vocês executem isso de forma que seja louvável e lucrativo. Igual o Arthur tá começando. Então assim, Antônio, hoje você tem todas as técnicas, já sabe como é que prepara, já sabe trabalhar com as batatas, mas você ainda não começou. É isso que eu tô entendendo? Isso, a gente já tem tudo, né? A gente tava até vendo se a gente recebe um dinheiro agora que a gente quer montar um trailer. A gente quer montar um trailer. Ah, que massa. Só que aí o meu receio ainda é acertar o ponto da batata, né? Porque ainda não acertei o ponto ali, né? Da última vez eu fiz lá, aí... Da última vez eu fiz, né? Aí não saiu bacana ainda, ainda não saiu bacana. Acho que ainda falta usar o conceito avatar direito, né? Aham, certo. Mas o que é acertar o ponto da batata? O que é o ponto certo de uma batata pra você? Não, assim, pelo que eu já tava assistindo, né? Porque assim, eu... A gente fica assistindo os vídeos, né? E às vezes a gente fica pensando assim, né? Pensando assim, caraca, parece que às vezes a gente trava assim, trava e... É, cara, não, não, bora lá, bora lá, às vezes dá vontade de até desanimar. Dá vontade, né? Mas não, não, não dá vontade de desanimar, não. A gente já comprou tudo, né? Tipo assim, a gente já comprou tudo. Não, mas me responde aqui, vou voltar. Você tá com pressa pra assistir o filme. Que filme é? Não, tô com pressa não. Tô com pressa não. São os dez mandamentos, só pode. Eu falo rápido mesmo. É porque eu falo rápido mesmo. Não, mas vamos voltar aqui. O que é uma batata perfeita pra você? Qual que é o ponto correto da batata pro Arthur? Olha, pelo que eu tava... Depois dos testes que eu tava fazendo, né? É a temperatura... O que eu achei foi a temperatura, né? É a temperatura correta. Não, pera aí. O que é pra você? Temperatura é a técnica. O que é pro Arthur hoje? Me fala aqui como é que é uma batata perfeita. Uma batata escral perfeita pro Arthur. Uma batata escral perfeita é... O Arthur, quer saber pra você. Pra mim? Isso aí. É aquela batata... Que quando você for comer, tem que ser crocante, né? Ela tem que ser crocante. Não pode ser queimada, né? Tem que ser... Pera aí, então vamos mudar. Pera aí, vamos mudar. Calma. Para. Suponhamos que você tenha a última batata do mundo. Suponhamos que é a última batata que você tem na sua vida, né? Nunca mais vai ter batata. E essa batata você decidiu fazer pro Ryuki. Beleza? Você vai fazer essa batata pro cara mais importante da sua vida. Show de bola? Sim. Como essa batata tem que sair do seu preparo? Fala aí pra mim. Pra ele... Ainda mais que ele gosta, assim, de chocolate, né? Tem que ser bem... É a última batata do mundo, viu, Arthur? Nunca mais você vai encontrar batata. Eu vou caprichar na batata. Eu vou caprichar, botar bastante recheio nela. Botar chocolate. Enfeitar ela bacana. Porque é isso que chama atenção, né? Não sei, não. Tô querendo saber por Ryuki. É isso que chama atenção. É isso que chama atenção. A batata tem que estar bem... Bem enfeitada mesmo. Botar queijo, botar... Se for pra cliente que não gosta de doce, né? A gente põe bastante recheio, põe queijo, presunto. A gente achou muito bonito essa parte, né? A confecção. Porque é isso que chama atenção. A confecção. Que quanto mais... Quanto mais enfeitada, é melhor pro cliente, né? Que ele vai gostar. Mas de onde você tirou essa certeza? Como é que você tem certeza disso? Porque a imagem, ela é fundamental, né? A imagem, o visual, né? Porque não adianta tu botar qualquer coisa pra... Qualquer barraca e botar qualquer coisa. Se a pessoa olha assim, olha... A pessoa não vai saber, né? Tem que chamar a atenção do cliente, né? Tem que chamar a atenção. É o visual que chama a atenção. O visual, o nome. Trabalhar com a imagem, né? Tá, entendi. Tá. O conceito estrutural, então, que você vai começar... Vai ser... Quer dizer, o prato, você vai começar a espiral e... Vai trabalhar com o conceito estrutural do trailer. O trailer é aquele que você vai puxar no carro Ou ele já é um trailer automatizado? A gente tá vendo um que puxe, né? Que puxe no carro. A gente tá vendo um que puxe. E por que você escolheu esse conceito estrutural? Porque é... Fica... Porque é pra gente poder levar tudo, né? Levar tudo dentro. Tipo, se a gente for pra alguma praça Que aqui perto tem praça A gente leva tudo... Põe tudo dentro e sai. Beleza. Tomando essa decisão Você já tem ideia de quanto você já investiu Até aqui pra montagem? Pra iniciar a sua bataria? Olha... Rafael, a gente já investiu Acho que mais de 3 mil já. Já, mais de 3 mil reais. Isso é pouco ou é muito? Não, pra gente é muito. É muito dinheiro. É muito, sim. É muito, sim. Mas assim... Mas como a minha esposa fala Não, tu tem que investir. Olha aí, eles invertem mesmo Eles fazem curso Eles... Eles invertem Pra ser um negócio É pra fazer A gente tem que fazer bem feito, né? Que massa Tem uma parceira Realenta aí, né, cara? Ela é Ela me apoia muito Ela me apoia muito Aquele livro do Gustavo Cerbasi Casais inteligentes Enriquecem Muito Então, vocês juntos Nessa jornada aí O sucesso de vocês É inevitável É inevitável Tá? E assim O que falta mesmo é Eu já Eu tinha até falado pra ela Não, eu vou botar Aqui na frente mesmo Eu não vou Até a tarde Vai demorar muito Eu já tô agoniado Pra colocar, né? Eu já tô agoniado Né? Porque eu vou ficar recebendo Esse segundo desemprego Até em junho Vou ficar Tanto ficar preocupado, né? Caraca, moleque Falta A gente Ainda mais aconteceu Essa Esse coronavírus, né? Aí, caraca Não pode sair agora Aí tem o delivery A gente fica assim Aí Esse dia eu saí lá pro comércio Aí fui atrás do palito Aí não achei Aí eu volto Caraca, moleque Qual que é a maior dificuldade hoje, Arthur? Pro seu começo O que mais impediu você E vocês, na verdade De começar Até agora? O que mais impediu É Qual é a maior dificuldade Que vocês têm hoje Pra começar? Olha É até a parte física, né? É a parte física ainda Que ainda tava pesquisando Tava pesquisando por aqui, né? Pra montar um Um carro, né? Um carro bem Que dê a fretadeira, né? E dê o espaço lá Pra gente trabalhar, né? A gente foi atrás Aí a gente até pesquisou uma Pesquisou uma lá Lá pro comércio, né? Lá pro centro Aí tava A gente pesquisou E a gente falta isso A parte física mesmo Tá Então, olha só Dentro do treinamento Pra quem não sabe O Arthur é meu aluno Da Batata Empreendedora Você participa de quais cursos, Arthur? É do? É do Batata Espiral Batata Espiral Beleza É só a Espiral até agora Que você tá participando, né? É É, só até agora Ah, não Você tava falando Era do curso de Batata Palito Você vai participar, não é isso? É, eu queria também Tá, então beleza Então, olha só Você tá começando a desenvolver Já a gente tem engenharia de cardápio Mesmo sem estar em atividade, não é verdade? É, sim, sim Legal Então, o que que acontece? Dentro do treinamento Você viu que a gente fala Muito sobre a questão do delivery Por que você não ativou o delivery até agora? Já que você já tem maquinário Você já tem os equipamentos pra trabalhar Batata a gente encontra De qualquer canto do planeta O que que te travou até aí? Porque você já poderia estar ganhando dinheiro Você assistiu a live com o Kaique aqui? Sim, sim Assisti Com a Rosilane? Sim, assisti Todo mundo tá trabalhando ali Através do delivery Tá, todo mundo ganhando dinheiro A Rosilane tá fazendo 9 mil por mês Eu não lembro quanto que o Arthur falou Mais ou menos que ele tá fazendo por mês ali Por que que você não começou desse formato ainda? O que que te travou aí? Rapaz Falta só Falta coragem, né? Falta coragem É me meter a cara, né? Acho isso Acho que falta isso mesmo Porque Querendo ou não A gente for parar pra analisar, né? Oi Pai 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 tá conversando Eu queria Tato E uma coisa Aí tá aqui Olha o batateiro mirim E bruto, rapaz Assim O ponto ali Do espiral, né? Acertar pra poder A gente vender legal, né? O que que tá acontecendo com o espiral? O que que tá acontecendo? É, porque da última vez a gente fez Aí queimou, né? Queimou algumas Aí outra saiu mole Molha demais Você tem equipamento? A gente tem equipamento Qual que é o equipamento que você tem? É a fritadeira, né? E o cortador Tá, mas que Isso aí é problema de fritadeira, né? Você tá trabalhando com o que? Fritador, tacho Ou fritadeira? É a fritadeira Tá, então beleza Depois nós vamos falar Dentro da comunidade Você compartilha com a gente lá Que a gente vai ver O que que pode ser modificado Tá bom? Entendi Tá, mas isso aí Provavelmente não é problema de técnico Que a gente prepara Porque a do Caí que sai perfeito De todos os outros alunos Que tá sendo perfeito Isso é problema de equipamento E a gente precisa solucionar Esse impasse aí É por isso que a gente tá aqui Às vezes quando as pessoas Querem começar E fica assim Poxa, eu não vou começar Minha batata não tá ficando boa Tá saindo Errada ali Uma murcha A outra sai crocante Mas daqui a pouco Tá murchando ainda Isso pessoal 99% das vezes É equipamento Independente se você tem Técnica de preparo Ou não O equipamento Vai fazer total diferença Nessa confecção do prato Pra que ele fique sequinho E crocante Então olha só Você pasteurizou sua gordura Você quimicou sua gordura Como é que você fez? Eu só pasteurizei Tá E na pasteurização Só pasteurização Isso Só pasteurizar E o que que aconteceu Com batata? Fala aí Não Aí da primeira vez Que eu fiz Saiu Aí a gente fez Aí eu botei a gordura Com óleo A gordura de palma Com óleo A gente colocou A gente esquentou Legal Aí eu tava sem um termômetro Tava sem um termômetro Aí foi que A gente fez Aí uma saiu crocante Outras ficou ali Depois ficou macia O meu medo Assim é O que falta pra mim É acertar o ponto ali É a questão da temperatura Talvez Fazer mais testes Fazer mais testes Pra poder sair ali 100% Tá Então hoje A partir desse momento Já que você tem A técnica avatar A sua disposição Você vai parar De fazer teste Tá bom? Caique não Arthur Desculpa Ele tava lendo O nome do Caique Aqui na tela Você vai parar De fazer teste E vai aplicar A técnica Do jeitinho exato Que eu tô ensinando Dentro do treinamento Pra você Pronto? Primeira coisa É isso daí Você não precisa Reinventar a roda Se for pra você Testar até você conseguir Não faz sentido Você ter treinamento Você pode fazer isso aí Você vai gastar Matéria-prima Vai perder Matéria-prima De qualquer jeito Tá? Então hoje você tem Um treinamento E que você vai precisar Aceitar Aquele GPS Que a gente tá te dando Ali dentro do curso Você tem um GPS E um passo a passo Pra você simplesmente Imitar Hoje você vai imitar Exatamente o que Rafael Arvoreta Tá fazendo lá dentro Depois que você tiver Habilidade com isso Aí o que você vai poder fazer? Reinventar as suas rodas Você vai poder fazer As modificações Do jeito que te interessa Do jeito que você gosta mais E aí sim Você vai modificar Os seus processos de preparo Mas nesse momento Eu vou pedir pra você Ser fiel Ao que a gente tá Ensinando ali No processo de preparo Show de bola? Ok Então beleza Primeira coisa É essa daí Fora isso Qual é a sua maior dificuldade Hoje Para começar A sua batataria? Minha dificuldade? É Eu tô te perguntando Várias vezes Parece que é a mesma coisa É porque a gente Precisa encarar A gente precisa encarar Porque como é a primeira vez Que estamos no nosso negócio A gente É mais emocional É? É É É assim A gente tem medo De errar De errar De tipo Tu fazer ali A coisa E de repente Dá errado De repente Caramba A gente vai fazer aqui De repente E se dá errado E se não sair crocante E de repente O cliente reclamar E se queimar Porque a gente Parece que a gente Tem que errar aqui A gente tem que errar aqui Fazendo os testes em casa Errar aqui Para poder A gente chegar lá fora Não passar vergonha Certo E se der certo Você vai fechar também Aí você para também Não, não Se der certo Vou fazer o seguinte Se der errado Você para as atividades Para corrigir Mas se der certo Você para também Para fazer qualquer outra coisa Relaxar Deu certo Vamos relaxar Topa? Topa Topa sim Não é pra você topar não Caramba Não é pra topar não Se der errado Você só corrige o processo Se der certo Você continua Você repete É só isso Sim, sim Sim Simplesmente isso Só que assim O que eu estou observando Aqui com você É que é um impasse Mais emocional Você falou para mim Rafa, eu não consegui palito Que história é essa de palito aí? Não, porque eu achei interessante O perito de 40 centímetros, né? Eu achei interessante O perito de 40 centímetros Porque ele é grande Ele chama atenção Eu achei muito interessante Mas na sociedade tem? Não, não tem não Tem de que tamanho? De 30 só Então, foda-se De 40 centímetros Você vai começar com de 30 A nota Você for revir no papel Vai começar com de 30 Outro dia Quando tiver Você Vamos fazer o seguinte Vou te dar de presente Aqui Por gratidão Você está participando comigo Você acabou de ganhar Meio milheiro de palitos Pronto Você acaba Sem sacanagem aí Show de bola Esse é meu presente Para você Acabar com essa conversa Não tem palito de 40 Desde que você comece amanhã Fazer suas primeiras vendas De batata espiral De 30 centímetros Ou menor Beleza Ótimo Só que para isso Amanhã Você vai ter que postar Aqui no seu Instagram Lá na página do Rafael Amore Você vai lá no Facebook E fala Rafael, está aqui Minha primeira batata Postando para todo mundo ver A partir do momento Que você fizer isso Você garante Você valida o bônus Eu estou te dando De meio milheiro de palitos Para você começar Não tem mais conversa Compre palitos de 30 centímetros Para com essa desculpa Para de inventar coisa Não deixe que coisas Tão simples e pequenas Atrapalhem você Por muitos anos da sua vida Por três anos da sua vida Você fez uma pessoa enriquecer Essa pessoa não foi seu filho Não foi sua esposa Não foi seu lar Não foi sua família Você teve uma pessoa Que te deu só um pouquinho ali De coisas Para você começar A sua raçãozinha do mês Hoje você tem a oportunidade De ajudar pessoas Começando pelo seu filho Você começando com a sua esposa Você começando ali pelo Ryuk E começando com você Você entender que você é capaz De tudo que você veio aprendendo De tudo que você já investiu De tudo que você já lutou Para de inventar coisa E entra em campo imediatamente Para você garantir o bônus Que eu estou oferecendo para você Amanhã Precisa entrar ali na minha página E mostrar para todo mundo Pode ser em um pequeno vídeo Pode ser em fotos Mostrando que você fez A sua primeira produção Para vender Rafael, mas eu não tenho clientes ainda Venda para o seu vizinho Do lado direito Do lado esquerdo Do lado da frente Do lado de trás Venda para sua mãe Para qualquer pessoa Que você quiser Isso não importa Desde que você ative A sua primeira venda E a partir desse momento Você faz esse compromisso comigo? Sim, sim Faço sim Então beleza A partir desse momento Tem várias pessoas Assistindo essa live aqui E todos vão te cobrar por isso Você acabou de assumir Um compromisso Que não tem mais volta A não ser que a sua palavra Não valha de nada Mas se ela vale alguma coisa Se você é pai do Ryuk Como é o nome da sua esposa? Hitcha Ana Hitcha Caramba, galera Cronama é massa, mano Qual é, viado? Então vamos lá É o pai do Ryuk O esposo da Hitcha O Arthur O nome de rei, viado Para com isso Vai começar com essa parada logo Então amanhã Quando eu falo viado Aqui na minha cidade A gente chama de viado Não é que você é viado, tá? Tá bom? Aí o que acontece? Você vai ter a oportunidade De começar o seu negócio Sem inventar frescura Eu sei que você está com medo Eu sei que é difícil Eu sei que esse bloqueio Bate na gente Aquela insegurança Mas olha só Vocês não precisam De aprovação de ninguém Vocês precisam simplesmente Entregar o melhor Que você tem Para o seu produto E entregar isso Na mão dos seus clientes Façam a melhor batata Que vocês já sonharam Na vida de vocês Lembra o que a gente Falou no começo? Faça como se você Estivesse fazendo com o Ryuk Usando a última batata Do planeta E entregue do seu cliente ali E você vai sair do papel De uma vez por todas Fechou? Você tem o compromisso, mano Você vai manter a sua palavra agora Não tem volta Começou, não para mais É verdade Show de bola? Show de bola Então, beleza Esse negócio de palito aí Amanhã Cadê os palitos? Você já tem palito aí na sua casa? Rapaz, acho que já Acho que ainda tem aqui sim Ainda tem aqui Cadê? Mostra aí Tem Vou pegar aqui Pera aí Ainda tem uns aqui só Beleza Isso aí está ótimo Isso aí tem uns 20, 30 palitos aí? É, por aí Pronto Pronto Então provavelmente você já tem aí Dentro dessa caixinha aí Por volta de 100 reais É Olha isso Pronto Aí o que acontece? Você já tem dinheiro Você já tem palito Está faltando o que? Para começar? Falta só? Nada Nada Não vem inventar história não Não falta nada Amanhã você vai ativar o seu delivery Já que não dá para o delivery direto Faça o disco entrega Disque entrega para todo mundo Posta nos seus stories ali Do Instagram Do Facebook Do WhatsApp Manda convite para todos os seus amigos Avisa todo mundo que você Está em atividade a partir de amanhã Se você ver Ah, vou postar na segunda Perdeu E você nunca mais entra em uma live aqui comigo Só para deixar de ser Mundão Fechou? Tá, fechou Vai começar Deixa eu fazer uma pergunta importante para mim aqui Uma pergunta importante para mim Essa pergunta faz sentido Por que você entrou no curso da Batata Empreendedora? Olha Eu entrei para buscar qualificação Eu entrei para me qualificar Para me fazer que nem Que nem como vocês fazem Para a gente Porque a gente acredita A gente acredita A gente acredita no negócio A gente acredita A gente acredita Então a gente precisa A gente precisa Para a gente poder acertar Para a gente poder Que esse sonho aconteça A gente precisa Buscar treinamento Bastante treinamento Buscar qualificação Muita qualificação E colocar em prática E colocar em prática Show de bola Dito isso Então só falta colocar em prática Vocês já estão qualificados Ok? Ok Vocês já estão qualificados Só repete Que vocês já sabem Passam isso dar certo Dessa única vez E passam as primeiras vezes Amanhã tem que mostrar isso Para todo mundo Você gosta de culinária? Eu sim Eu gosto sim Ok Eu gosto sim Qual que é a sua expectativa De faturamento De lucratividade Com as suas batatas? Olha A minha expectativa É faturar Para mais de 5 mil Para mais de 5 mil É Semanal Quinzenal Mensal O que é? Não Mensal Mensal Por mês? Hã? Por mês inteiro? Não É Minha expectativa É É faturar Mais de 5 mil É mais É mais É bom Mais Você vai fazer Implementação Na sua engenharia De cardápio Como é que é isso aí? Pois é Eu tenho interesse Em Em Colocar Batata palito Eu achei interessante Porque Aqui Aqui na minha região Aqui O pessoal gosta muito De batata palito Show de bola Tá Por que que você escolheu Arthur Trabalhar com as batatas? Onde foi que surgiu isso aí? Antes do seu Foi seu cunhado Que mostrou Por que que Isso veio à tona Além dele? Não Aí Foi que ele mostrou Foi que ele mostrou Olha se eu fosse trabalhar Eu ia trabalhar com isso aqui Aí não Aí realmente Se a gente for ver Né Dar resultado Né Dar resultado É As famílias Elas Elas Tira o sustento Tira o sustento Né Porque é um negócio Teu mesmo Né É um negócio Teu e pronto E Tu que manda Tu que é o chefe Ninguém manda em ti Tu que Tu mesmo Tu mesmo No tempo Tu mesmo faz até o horário Né E a gente achou interessante Porque é como É a terceira batata É o terceiro produto Que a pessoa mais consome no mundo Né É o terceiro alimento Mais consumido do mundo Isso aí Então Então A gente encontra batata Em qualquer lugar Realmente Se a gente for ver Se a gente for analisar De três Né Acho que de três Dois Gosto de batata Né Isso A cada dez pessoas Oito Oito Comem batatas Apaixonadamente Os outros dois Eles comem Não freneticamente Igual a gente Mas comem batatas Entendeu Então assim Se tá num mercado Extremamente Valioso Rico Uma oportunidade De começar com suas batatas Sem qualquer concorrência Mesmo que pra esse momento Pareça um investimento Muito alto Só que se você pensa Em fazer faturamentos De cinco mil reais No primeiro mês Você já tem um retorno Sobre o seu investimento De volta O que você investiu No primeiro mês Muito antes disso Eu acredito Você já tem um retorno De volta Uma prova disso Foi a Rosilane O Kaique O Carlos Todos esses Empresários Já mostraram aqui Que eles de fato Conseguem fazer isso O Carlos é dono Da batataria serrana Montou em dois dias A mini fábrica De batata chips dele Em duas semanas Já tinha trazido De volta o investimento O Kaique Dono da Brothers Espetos Montou a batataria dele Em menos de duas semanas Já tinha O dinheiro de volta Quatorze dias A Rosilane Dona da batataria Trembão Montou a batataria dela Em menos de duas semanas Já estava Com todo o dinheiro Que ela investiu De volta Quantos dias Que você Precisa Pra ter o seu dinheiro De volta Rapaz Precisa começar Logo Imediatamente Pronto A partir do momento Que você começa O dinheiro Já está voltando Pro seu bolso O dinheiro Já começa a voltar Pra dentro das batatas Show de bola Show de bola Fazer outra pergunta Se você não fosse Trabalhar com as batatas Com o que você iria trabalhar Qual seria a outra ideia Rapaz Eu ia tentar concurso Era concurso Concurso público? Era Esses caras são massa Tá bom Beleza Nada contra concurso Mas Batata Todo dia tem dinheirinho Cai no bolso Isso aí Que é o Ryuk Ele já comeu Não é Ryuk Não é que tu já comeu Estava gostoso A batata Estava Fala Fala aqui Vamos falar aqui Pra cá Fala sim Sim Estava bom Paraense Estava bom Gostou Não foi O meu pai já fez Uma batata espiral De frutas Pra mim De frutas De frutas Caramba Eu nunca tinha visto Isso aí não Aí quando você O papai fizer uma nova Pra você Você tira uma foto E manda pra gente ver Ah Tá beleza Vou botar uma foto Não Estou falando com o Ryuk Sai fora Você topa Ryuk Tá falando contigo Sai pra bater uma foto Você tira uma foto E manda pra mim Assim Eu vou postar aqui No Instagram Fechou? Certo Valeu Ryuk Tchau Tchau Tá Ô Arthur Qual que é o seu agendamento Pro Ryuk O retorno tem que voltar Pra você Em quantos dias Você tá planejando isso Pra que se Todo o dinheiro que você gastar Esses 3 mil reais Que você já investiu Você tá planejando Pra que ele volte Pro seu bolso Em quantos dias? Olha Eu acho que O que Acho que é uma semana Acho que uma semana Eu queria que voltasse Uma semana 15 dias Isso vai depender de mim Vai depender de mim Mais rápido que possível Também Também Mas eu queria deixar claro Estou perguntando Isso pelo seguinte Às vezes as pessoas Quando estão começando Poxa Saber o que fazer Então Nesse momento Fica muito claro De você definir Se o negócio Vai trazer o retorno Pra você Ou não Dito isso Você tendo uma data Pra você trazer Esse dinheiro de volta Fica muito mais fácil Por quê? Por quanto que você vai vender A batata? Você já fez montagem de custo? Eu acho que O que Por quanto? Acho que por 5 reais O espeto Então beleza Você fez um investimento De 3 mil reais Até agora Não é isso? Isso Então tá aqui 3 mil reais Dividido por 5 reais Você vai precisar Vender 600 batatas Caramba Tá chato Beleza É muita coisa? Não Não Então beleza Em uma semana Não é isso? Ixi Dei mais Então vamos lá Em uma semana Você tá Não Eu quero em uma semana Vamos lá Divide 600 batatas Por 7 Você vai trabalhar 7 dias Ou só 5 Ou só 6 Como é que é? Trabalhar todo dia Você não tem nada Quantas horas por dia? Você vai começar a que horas? Eu pretendia começar Eu pretendia começar De tardinha né? Pra noite Tardinha e que horas? 5 horas De 5 até 9 horas 5, 6, 7, 8, 9 Então dão 4 horas de trabalho aí Beleza? É isso? É né? 4 horas de trabalho Então 85 batatas Dividido por 4 horas de trabalho Por hora Você precisa vender 21 batatas É só isso É Bem Bem simples né? Tá claro Tá vendo como é que é esse negócio? Aí a gente fica Poxa Mas meu Deus Será que eu vou conseguir? São 3 mil reais E você falou no começo Não Pra mim é muito Muito hoje Caramba Semana que vem Você vai ver esse negócio Não cara Isso aqui ó Eu tô fazendo isso aí Quase que por dia Entendeu? Por semana eu já tenho esse dinheiro Entrando no meu bolso Então 20 batatas por hora Ficou mais claro Ficou mais leve Eu sei que você Tá aliviando né? O negócio Tá vendo? É experiência né? É experiência É visão né? Visão Agora o que que acontece? Se você vai fazer uma produção Em atacado Você pode fazer Essa venda de 21 batatas Para apenas Um cliente Um cliente Consegue te comprar Isso aqui Um só Se você produz em atacado Você pode vender Para outras pessoas Comercializarem As suas batatas Já embaladas Ó O batata serrana É Que é o Carlos Ele deu uma ideia Aqui ó Arthur começa Às 16 horas Você já vai ganhar Uma hora aí Eu se eu fosse você Eu também começaria A partir das 15 horas Na verdade Não começaria nem 16 A partir daqui Das 15 horas Por quê? Porque o perito O pessoal já almoçou Então todo mundo Quer ficar beliscando Uma coisinha aqui Outra coisinha ali Isso facilita A nossa comercialização Começando Às 15 horas Você aumenta O seu tempo O seu time Você vai para 6 horas De trabalho por dia Então vamos lá 85 batatas Divididas Por 6 horas De trabalho Você precisa vender 14 batatas Por hora Olha aí Eu não sei se o Kaique Está aqui Kaique Fala aqui para a gente Quantas O limite lá Para você trabalhar No iFood São de quantos reais Parece que são 20 reais Se não estiver enganado Por cliente O pedido mínimo De cliente São de quantas batatas Fala aqui para a gente Ou o valor Arthur Está vendo que 14 batatas Não está simples de fazer? Caramba Simples mesmo Simples mesmo Então sim Depois de saber disso O que você vai fazer? Começar amanhã já Legal Quer ganhar Meio milheiro De palitos Começar amanhã Esses batatas Está foda Mas é isso aí Está certo? Então 14 batatas Tem Dentro do curso A gente ensina a vender? Ensina Então beleza Para vender 14 batatas Você acha que é possível? É possível É possível e muito Pronto Tirei dois sacos de cimento Nas suas costas A gente pode vender Mais que isso aí Mais mesmo A gente pode ir mais Do que isso aí Show de bola Então fechou Missão dada É missão cumprida Agora até o Olha lá O Caio falou O mínimo 20 reais Se sua batata É 5 reais Se no mínimo Você vende A 20 reais Você vai vender 4 batatas Então deram quantas batatas Aqui agora? Falei 14 né? 14 dividido por 4 batatas Você precisa de 3 clientes Por dia mano Pô Está show de bola 3 clientes por dia Só vendeu para 3 Chama o seu melhor amigo A esposa dele E um colega Pronto 3 amigos aí Show Fazer a divulgação Fazer a divulgação Aí você pensa Rafa Mas e se eu vender Então só isso aí Por dia Eu consigo Você acha que você consegue Vender o dobro Disso aqui? Sim Sim? Dá sim Então a gente Então a gente Está falando Arthur De em vez de 3 mil Mais 6 mil reais Por semana A gente está falando Em vez de 3 6 mil reais Por semana Faz tempo de trabalhar Está claro Sua ficha está começando a cair Entendeu? Está tirando aquele bloqueio Ah, mas a gente Está preocupado Se o cliente Como é que o cliente Não vai gostar Dessa parada, mano? Qual a probabilidade De um cliente Não gostar? É verdade Não tem, não Olha E se tivesse Calma aí Você não vai falar nada Agora não Se tivesse a probabilidade Do cliente não gostar Por que que seria? O que que você acha Que o cliente Poderia não gostar? Rapaz É Só se tivesse Muito ruim mesmo Muito ruim Chegasse Por exemplo Se tivesse muito ruim O negócio Se tivesse muito ruim O que que poderia ser? Vai lá Me diz uma coisa ruim Que pode acontecer Uma coisa queimada Queimada Uma coisa queimada É Então primeira coisa Show de bola Coisa queimada Primeira coisa Técnica avatar Técnica avatar Vocês todos Que estão assistindo Essa live Não terão Suas batatas queimadas Pronto Técnica avatar O senhor vai pegar Ah mas tá tarde Eu não tô nem aí Você tá de quarentena Tá em casa Tá no seguro desemprego Mano Vá estudar Técnica avatar Show de bola Resolvido O problema De batata queimada Qual era a segunda coisa Que o cliente poderia Achar que essa batata Tá ruim Se não tiver tempero nenhum Se não tiver nenhum tempero Ali É isso Simpro chamada assim Livro de receitas Da batatolândia Temperos e Especiarias O senhor vai fazer Suas especialidades Os seus temperos Hoje se não tiver Todos os ingredientes Amanhã você se vira Vá no mercado ali E compra E faz os seus temperos Não tem o livro lá dentro Tem Tem o livro Tudinho Eu fiz Eu fiz até o temporal Eu fiz Arthur Você vai ficar de castigo Mano Você vai ficar de castigo Só peia Só peia Não Você vai tomar peia Só que assim Você pensa que é só você Que está passando por isso A gente tem que errar aqui A gente tem que errar aqui Para não pegar a forma lá fora Só que assim Não é só você que está passando por isso Um monte de gente Que está assistindo essa aula agora Que vai assistir essa aula depois Daqui a um ano Daqui a dez anos Eles vão estar Possivelmente Passando por situações como essa E nesse momento Eles vão entender Como resolver tudo isso Eu disse que você Entraria aqui hoje Para ser um divisor De águas Na vida de um monte de pessoas E você está fazendo isso Excelente Excelente Amanhã já É difícil amanhã Ó Se cair a nossa aula aqui Pessoal Se acabar o tempo Arthur Você não vai assistir filme agora não Você vai voltar Tá Se cair a gente vai encerrar Se cair não Se bater aqui Acabou A gente vai finalizar E em dois Três Cinco minutinhos aí Eu já retorno Para a gente começar De novo Porque você só vai sair daqui Preparado para amanhã Você entrar em campo Eu sou seu mentor Tá certo E eu não vou deixar Aqui não fica soldado Para trás não Até o último soldado Nós vamos levar Show de bola? Show de bola Show de bola E vai dar ter filme Para trás aqui não Então beleza O que eu estou falando disso De você ver Essa questão Ah o cliente poderia não gostar Dessa produção Por que? Porque é que nada É porque não tem tempero Nós estamos fazendo o que aqui Arthur? Antecipando problemas Problemas que poderiam Acontecer lá na frente Daqui a um mês Daqui a uma semana Daqui a 15 dias Você já vai antecipar Ou seja Problema de queimado Se for queimado Eu tenho que ficar bom Na técnica batata Aplica a técnica batata Se minha batata Ficar sem sabor Eu tenho que usar Os livros de receitas Da batatolândia Eu tenho que baixar Aquele livro ali E executar Todas as temperos Que tem dentro Qual a terceira coisa Pega o moleque no colo Vem cá Vem cá bataterinho Vem cá Chega aí Senta aí Senta aí no colo do papai Vem cá Para nós participar juntos Coloca uma cadeira aí Do lado para você Fica aí Fica sentado aqui Ele gosta também Ele gosta de falar Não é profissional Quem manda ele sair tudo É esse cara aí Mano É eu hein Não é não Ryuk? Ele gosta de falar também Fala uma coisa aí Eu já ensinei Para minha tia Maderinha Como se é Que se usa assim Assim A máquina da batata Mano Você já sabe Usar a máquina da batata Mano Ele ensinou Para a tia dele Tira seu pai daí Você que manda Nesse negócio Cara Seu pai não está com nada Quem manda aí É você mano Ó Vai ser meu batateirinho Fechou? Fala Fechou Fechou o batateirinho? Então tá bom Ó Depois você vai ter Uma batata Tem que colocar no seu cardápio O nome da batata Vai ser batateirinho Coloca aí Como é que é essa? É a mini batata Batateirinho Pequenininho Batateirinho Ryuk lá Fechou? Fechou Então comenta aí Maçã Maçã? Então tá Comentado Maçã Ó Então vamos lá Vamos continuar a nossa aula aqui Seguinte Qual a terceira coisa Para a gente finalizar Essa questão De antecipação de problemas Só para todo mundo entender Como é? Vamos antecipar Mais um problema Três Para a gente Qual a terceira coisa Que poderia acontecer Se o cliente não ia gostar Da batata Se ela murchar né Se ela tiver murcha Murcha Queimada Murcha Queimada E sem tempero Sem tempero E murcha Então beleza Murcha Como é que a gente resolve O problema De batata murcha Arthur? Como é que é feito Para acabar com esse problema De batata murchar? A gente tem que fazer A gente tem que fazer Fazer o controle Da temperatura Fazer o controle Da temperatura Legal Pelo porque Pelos testes Que eu fiz aqui Dificilmente queimou Dificilmente Se a gente fizer Tudinho certinho Dificilmente Dificilmente Ela Fica mole Se ela estiver Muito velha mesmo A batata Mas se a gente fizer O controle Pelo que eu percebi É o controle A temperatura Que eu estou errando Eu acho massa Que você sabe Você está errando E está com medo É só corrigir Para você não passar Por isso lá na frente Está claro Está claro Nós fizemos aqui Arthur Uma antecipação De problemas Nós antecipamos Todas as coisas ruins Que podem acontecer No nosso processo De preparo Não acontecendo Essas coisas Nós teremos sucesso Acabou O problema De palito Você já não tem mais Vai começar Com 30 centímetros Até chegar Os palitos De 40 centímetros Se postar Foto Ou um vídeo Provando Que você está Cumprindo A sua palavra Com a nossa Batatolândia aqui Fechou? Fechou Segunda coisa Antecipor Os problemas Você já sabe O que pode dar errado E já sabe Como resolver Esses problemas também Beleza? Sim, sim Então beleza Próxima coisa Arthur Você vai começar Sozinho Ou você vai começar Com a ajuda De alguém Alguém vai trabalhar Com você Ou vai trabalhar Com você Como é que vai ser Isso aí? É por enquanto Está eu e minha esposa Por enquanto É eu Deixa eu te perguntar Uma coisa Se você tivesse Que começar sozinho Era possível Você começar sozinho? Sim É sim É também possível Então para aqueles batateiros Pode falar É porque A gente está de quarentena Aqui né Mas eu fico Muito mais só Todas vezes só Fico muito Todas vezes só Então dá para Me começar só Então aqueles batateiros Que ficam com medo Ai eu não sei Como é que eu faço Meu marido Não me apoia Minha esposa Não me ajuda Minha avó Não gosta de mim Eu não consegui Fazer isso Eu tenho um filho Em casa para cuidar Eu tenho que limpar a casa Eu não sei o que Eu trabalho durante o dia Só ainda tem o tempo Da noite Eu só trabalho de noite A tempo só de dia É possível ainda assim Trabalhar? É sim É possível sim Show de bola Vamos lá Vamos fazer um bate bola Rápido aqui Quem apoia a sua ideia E quem não apoia a sua ideia? Quem apoia aqui? Daqui de casa? Quem apoia a sua ideia? Quem apoia a sua ideia? Qualquer pessoa que você quiser Todos Todos Quem não apoia a sua ideia? Ainda não vir ninguém não Dizer não Ainda não vir ninguém dizer não Ainda não vir As pessoas são bem positivas Aqui Graças a Deus Que legal Que legal Parabéns Parabéns Bom Seguinte Eu vou confirmar aqui agora Para você e para todo mundo Que eu tenho um bônus De 500 palitos De presente Para você Mas você que vai pagar o frete Viu? Eu não vou pagar o frete não O frete é seu Mas é com carinho Para que você não tenha mais Se bloqueio É um presente que eu tenho Para você Já tiveram batatéis Falando aqui Já teve Falando Ai eu não ganhei nada Fiz leve Não ganhei nada Mas nós vamos fazer de novo Aí você vai ter oportunidade De ganhar Eu quero honrar vocês Ainda mais E provar Aqui eu já provei Que esses palitos Que a gente tem aqui Não vão fazer qualquer diferença Hoje Na sua batataria Porque você tem tudo Nas mãos Inclusive o que faltava Essa emoção aqui Tirou o saco de cimento Das costas? Tirou Tirou Com certeza As vezes a gente precisa Só de De empurrãozinho né Não Não te empurrei não mano Até fora Ele já até botou Tempero aqui O Ryuk Olha que massa Mas não é para usar Esse aí não Pois é Muito Muito salgado Ryuk Joga isso fora Viu? Depois você pode jogar Esse aí no fora Você vai fazer Um sal de gato Gostoso Um italianinho Amarelo A gente achou Muito salgado A gente achou Muito salgado Muito Muito fácil Eu gostei Melhor de calabresa Acho que ele gostou De calabresa Não Você vai pedir Para o pai Fazer assim Pai faz para mim Um sal de gato Sal de gato Esse é o primeiro Tempo que você vai fazer É um dos mais Bom Eu gosto né Eu e meus filhos São os que a gente Mais gosta Olha tem de pizza Aqui Olha tem de pizza Mas é sal de gato Joga esses temperos Fora Vai fazer Isso aí é tempero Para pipoca Isso aí é para ser usado O dia que for comer pipoca A gente vai comer a batata Ele falou Então vai ter que jogar A caixa fora O Rio que falou Vai ter que jogar a caixa fora Não deixa aí Vai derrubar É não Deixa aí só Estou brincando Ele falou Estou brincando Estou brincando Joga fora Então vamos lá Ficou claro tudo para você E agora eu quero fazer o seguinte O pessoal Eu não sei se o pessoal Fez perguntas aqui Nós vamos fazer um bate bola aqui De perguntas e respostas Com a galera Aí eles perguntam Talvez você responde Eu respondo Pode falar Tem muita gente Postando comentário aqui Eita Tem muita coisa Não dá para poder responder Todo mundo não Pessoal Quem tiver uma pergunta Posta agora Não vou voltar tudo aqui Nem sei Tem muita pergunta Aí vocês postam agora Aqui Ó o Kaique já falou Uma coisa aqui Pode ser que tenha Um cliente que goste Dela mais molinha Então você já sabe Fazer batata molinha Já está sapo Nessa aí Já não precisa mais Se preocupar Ok A gente pensa que Todo mundo gosta De batata sequinha E crocante Não é todo mundo não Agora Depois que você mostrar Uma batata sequinha E crocante para ele Eu te garanto Que o jogo muda Para esse cara Com certeza Ó A Zigalvão Eu preciso tomar coragem Eu sou muito medrosa Aí Acabei de fazer uma conta aqui Que a coragem Aparece na hora Não é não Deixa eu ver aqui Tem uma parcelaria A parcelaria Da tia Clara Tem uma parcelaria Pequena Gostaria de vender batata Mas não sei Como escolher a batata E como fazê-las Para ficarem Crocantes Para ficar crocante A batata frita E aí Arthur O que tem que fazer Para deixar a batata Seca e crocante Responde aí Tem que escolher Uma batata nova Tem que fazer Uma batata nova Se for uma Tem que enxugar Bem ela Quando for cortar Tem que enxugar Bem ela Tirar bastante água Dela Colocar no óleo Bem quente Fazer o controle A temperatura legal Lá Com óleo bem quente E E tirar na hora certa Que tem que tirar Show de bola O que mais É só isso Sim Então tá bom Viu galera Mas tem o segredo Especial da galáxia Não tem não É simplesmente isso É algo bem simples Aí o senhor batata Aqui falou o seguinte O Carlos falou Em vez de ver filme Hoje você vai fazer A batata É isso aí Chega de filme por hoje Você já tá de quarentena Depois você assiste Depois você assiste Um filme com a gatona Lá pra comemorar Tá Vai pilotar Vai pilotar A fritadeira hoje Isso é verdade É Então é isso Depois o pessoal Manda mais perguntas Aqui Fechou Eu estou esperando Chegar meu kit O pessoal Que tá perguntando Aqui Ah Eu quero fazer O curso com você Então é o seguinte Entra em contato Com o meu suporte Inclusive Vai cair a nossa conexão Vamos voltar Vai cair a conexão A gente vai voltar Em dois minutos Vamos lá Obrigado.